Victor Godoy foi nomeado como ministro interino da educação. Ele ocupava o cargo de secretário executivo do Ministério na gestão de Milton Ribeiro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de hoje. Segundo o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, Victor Godoy foi nomeado para ocupar interinamente o cargo de ministro da educação. Victor assume a pasta depois do pedido de exoneração de Milton Ribeiro, que não resistiu ao escândalo de repasse de verbas do Ministério da Educação a municípios indicados pelos pastores Arildon Moura e Gilmar Santos. Nenhum dos dois tem cargos no ministério, mas integrariam um gabinete paralelo dentro da pasta para facilitar as liberações. Os religiosos foram acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro através de compras de bíblias e até em ouro. A Polícia Federal investiga as denúncias. Godoy ocupava o cargo de secretário executivo do MEC desde a nomeação de Milton Ribeiro, em 2020. Antes, ele fez carreira como Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União. Durante seis anos na CGU, Godoy foi Auditor Federal, Chefe de Divisão, Coordenador Geral e Diretor Substituto de Auditoria, além de Diretor de Auditoria da Área Social e de Acordos de Leniência. Formado em Engenharia de Redes de Comunicação, Victor Godoy tem pós-graduação em Altos Estudos em Defesa Nacional. Como esse currículo vai ajudar a estancar o desmonte do Ministério da Educação e a recuperar as políticas de ensino no país, ainda segue uma incógnita. Essa é a quinta nomeação do presidente Bolsonaro ao cargo de ministro da Educação.